A Cidre Rebossage procurou o médico pediata do Dr. Sidney, após os vereadores terem procurado, houve vários questionamentos, várias notícias foram veiculadas no Facebook, no WhatsApp, o prefeito Luzardo estava viajando, veio pessoalmente falar com o senhor, o que foi discutido na sua conversa com o prefeito Luzardo. Mas aí o prefeito me chamou, entendeu? E a gente conversou, mas em nenhum momento, em nenhum momento houve coação de me mandar embora, isso nem passou na nossa conversa, esse tipo de situação clínica, de situação do nosso bate-papo, entendeu? Eu mostrei os pontos de vista do que estava acontecendo, entendeu? Na saúde, ele mostrou os pontos de vista dele, entendeu? Pediu para, não só para mim, para todo o grupo de médicos do município, um período de mais seis meses para dar um boom na saúde. Eu acredito que a gente tem que ter, vou falar uma coisa pessoal, não sou político, não apoio políticos nenhum, sou apartidário, eu apoio a pediatria, mas eu estou falando assim, do meu modo de pensar, se houve uma, está pedindo seis meses para dar um boom na saúde, na minha opinião, a gente deve ter essa, vamos acreditar nisso, entendeu? Daqui a seis meses, se realmente não houver nada, é lógico que nós médicos devemos cobrar aquilo que foi prometido, entendeu? Mas devemos dar essa chance de melhora do que ele foi, entendeu? Ainda nós estamos muito primário ainda, agora que as coisas estão começando a ter, bem primário ainda no hospital, quando a gente chega a não ter medicamentos, mas o hospital não funciona só com medicamentos, é bem colocado isso, o hospital precisa de equipamentos também, entendeu? E agora está realmente ressurgindo. Nós temos especialistas como o doutor Ayrton, que é um ortopedista, se não tivesse esse médico aqui, nós estávamos ferrados. Temos a doutora Marca e o doutor Flávio, do nível altíssimo, entendeu? Temos uma equipe de cirurgia do Barros Barreto de muito bom padrão, tem a pediatria, em que existe, eu sou médico titular de altamente comprometido com meus pacientes, então isso deve ser altamente valorizado. Quando tiver esse tipo de situação, deve ser ver com as pessoas que estão envolvidas na causa, que somos nós médicos, nós que não sabemos dizer o que está faltando e o que não está faltando, entendeu? Mas de forma alguma, nessa situação toda que houve, o prefeito me coagiu de forma nenhuma, foi um diálogo muito tranquilo, entendeu? Vamos dar uma chance, então, já que ele pediu essa chance. A situação deve ser honesta, não deve ser fictícia, deve mostrar o que está acontecendo e a oposição deve aguardar um pouquinho, entendeu? Eu não sou oposição, eu sou médico, eu sou técnico, entendeu? Então a gente vai dar essa chance de seis meses que ele pediu para nós médicos, então vamos aguardar. Se realmente isso não acontecer, entendeu? A gente vai ter que novamente, não só eu com todo mundo, cobrar isso aí. A minha função aqui, hipótese nenhuma, é provocar situações de conflito, de perturbação de ordem pública, pelo contrário, eu quero que esse município cresça, entendeu? Eu quero que a pediatria cresça. Eu falo sempre para a Secretaria de Saúde, entendeu? Que o maior sonho que eu tenho seria transformar a pediatria de origem minar numa pediatria de qualidade. Então é por isso que eu fico brigando, entendeu? Para isso, mas não brigar no sentido de denegrir. Mas essa situação que estão colocando aí, que houve atritos, confusões do prefeito comigo, prometer demissão, não. Isso aí é irreal. Isso não é real. Após eu fui postar no Facebook essa situação aí, que o prefeito vai ligar a agir, tentar de ameaçar ele, demitir. A população chicaense sabe, as pessoas que, os seus pacientes, procuraram os que pedem reportagens muito preocupados com isso, porque estão desesperados. Eles estão mandando para fazer uma pergunta. Pergunta para o doutor você se realmente ele pretende, se realmente ele vai embora do município. Não. Como eu falei para você, eu não pretendo sair do município. Eu estou com o pensamento de sair do município, mas não estou por causa dessas situações. Mas não é por coação. Mas, por enquanto, eu vou aguardar esses seis meses que o prefeito solicitou, entendeu? Para a gente, para dar esse boom na saúde. E a gente vai segurar. Porque eu sei que quando um profissional de bom padrão sai de um local que é mais carente, só que vai sofrer as crianças. Eu, quando estou em Belém, os meus colegas me perguntam, Cid, por que tu vai para tão longe? Eu falo, mas aqui está cheio de gente boa. Lá preciso de gente também melhor. E eu sou muito envolvido com as minhas crianças. Então, eu aviso, fique tranquilo. Por enquanto, não pretendo sair do município, não houve coerção nenhuma.